É eu mesmo, Zé Golecha, seguinte, recebi uma missão do grande Zeca do Tubarão do Araguaia, o Zeca é bombado, o grande chefe olhar isso pra cobrir e mostrar uma das principais festas de Goiânia, rapaz bombado, chique, sabe qual a festa que eu tô falando? Pipoco, Zeca, Safadão, Tubarão do Araguaia, essa missão eu vou curtir, mulherzada top, decoração chique, o lugar é grafino, qual a festa que eu tô falando? Joga lá a câmera. É isso mesmo galera, festa euro, que aí? Rapaz, sente o naipe, vamos entrar, o negócio vai ser pipoco. Ô, chamou um bobo, ô papai, pegou coisa aí, o celular, calma, calma. Pensa top, bombada, dá o nome, pensa. Rapaz do céu, o negócio tá bombado aí. Zequito, olhares, rapaz, já chegamos bem. Ó o naipe do lugar, tá sentindo o drama? Boa noite, me simbocu. Fiquei sabinho que o tema é italiano, então fala um pouquinho de italiano, macarrones, ketchup, boa noite. Que isso, delícia, hein? Ó, botinha da alegria. Opa, bora que o ibope sobe. Que isso, hein? Ó, pensou? Tô bem ou não tô? Hã? Cheiroso. Verdade, hein? Será que é de cemitério, São José? Uma dose, uma dose, acostumado com dose. Ô, papai. Tchim, tchim. Por gentileza, depois as que sobrar aí pra já, que eu leio pra casa, viu? As garrafas ali. Esse aqui tem dono? Tem. Tem dono isso aqui? Tem. E qualquer coisa eu leio pra minha casa, viu? Sou dono da Record lá, o Loares, trabalha pra mim, tá, o Olhares? Tá bom? Trabalha pra mim, tá? Ok. É com nós mesmo. Manda um oi pro Olhares. Olhares. É nóis, olhares. É nóis, olhares. É nóis, olhares. É nóis, Queiroz. Rapaz do céu. Chefe. Negócio que é top. Ó o naipe do lugar, vamos dar um giro. Pra vocês verem como é que o mundo funciona pra mim. Aê. Tentei contar quantas lâmpadas, quantos cristal tem. Não dei conta. Ô, vem cá. Ah, eu quero você. Lógico, vem cá, vem cá. Boa noite. Eu quero ver o set, pode. Qual que é o seu nome, Delícia? Semiramis. O que é? Semiramis. Eu miro em você toda hora. Seu nome é esse mesmo? Esse mesmo. Tem apelinho, Delícia? Tem, Bia. Bia. Dá uma voltinha, só pro navio look. Que que é isso, hein, Delícia? O que é isso, hein? Rapaz, que tudo. A grande Jaque. Jaque, Jaqueline. Jaque Furacão. Pensa. Que buracão. Dá voltinho da alegria. Fica à vontade, eu sou dono aqui, viu? Certo, vou aproveitar então. Tudo por conta, né? Tudo por minha conta, Delícia. Graças a Deus. Ô, papai, tantão. É nóis. Galera, ó. É lógico, o grande anfitrião da festa que me convidou, Deus tocou no coração, nosso grande e sécato tubarão da Araguaia. Como é que tá a expectativa? Ó, o primeiro lugar, o look, chefe. Ó, o look. Voltinho da alegria, por gentileza. Ô, papai, olha. É luxo, é gramô. Aqui é berço fino, entendeu? Como é que tá a expectativa pra festa? A festa, eu tenho certeza que vai ser ótima. Você vai gostar muito, viu, Zé Golanho? Ô, pe... Aproveite. Ixi. Rapaz, você tá tudo no estilo, hein, cara? Mas e como é que tá a expectativa hoje? Meninos ou meninas? O que que cê curte aí? Vai, meninas. Não engana não, acho que tem água nesse leite, hein, bicho. Tamo junto, dá um cruz na galera aí. Rapaz, tem que lá... Negócio tá chique, salão de beleza aqui dentro. Zé Quinto, olhares, salão de beleza pras mulheres ficarem top. Aqui dentro do espaço, ó. Mesada arrumando aí, pá, né? Todo mundo dando os acertos final nos looks, nos cabelos. O que que cê vai fazer? O que que dá pra fazer meu estilo aí? Vou fazer um estilo bem moderno aí agora. Vou ficar mais bonito, né, gente? Ficar mais chique e tal, né? É nóis. Quer matar a Praga? Vai, capricho. Mesada pedindo. El Bigodon, obrigado, massa, viu? Obrigado, meu filho, irmão. Valeu. Ganhou ponto comigo, só põe na notinha aí o nome do Olhares, Olhares. Só mandar pra lá que ele paga. Na sua conta, hein? Ele que paga lá, Olhares, é nóis. Rapaz do céu, pra quê mais que isso? Olha isso tudo, que delícia. Rapaz, aqui eu estou no tempo, a mulher tá no segundo andar. Ana Henrique, mas do Cerrado. Suíte 14, tá bom? Tô de guarda lá. Beijo. Ô, papai, é nóis. Mais uma. Rapaz, Juliana, parecendo a Índia. Pouca rontas. Muita rontas, é o tanto. A voltinha da alegria, por gentileza. Ô, papai, é legal. Ô, papai, pronto, é nóis. Ô, papai, aqui. Chapeuzinho vermelho pra quê? O senhor tem a chapeuzinho branco. Ô, papai, é nóis. Delícias, como é que é o seu nome? DJ Carolina Taíde. Ô, papai, e esse look? Pai, se não for pra causar, a gente não sai de casa. Que isso, hein? A Lady Gaga, que isso? Dá a voltinha, vem cá. Ô, papai. Não, abre isso aqui, abre, abre isso aqui. Não, o que que é isso? Escondendo ouro, papai. Delícia, tá bom? Fica à vontade, bem-vinda, tá? Meu zap, eu te passo depois. Sou dona aqui, tá? Tá. Vontade. Ô, papai, ô, lá em casa. Ó a nossa turma aqui, chefe. Olha quem que eu peguei aqui, de longe. Olha lá. A turma nossa da Record. Fernanda, galera, vem cá, vem cá. Ó, ó, ó. Olha lá. Olha, a festa é chique, gente chique. O grande colunista chique, conhecido Brasil afora, amigo do David de Brasil, Fauzi Humberto. Falei chique. Nossa, se quer, irmão. Porque sabendo que você faz um arroz bombástico junto com o David, como é que é? Conta aí. Ó, eu faço arroz com carne seca, com abóbora, arroz com pequi, arroz doce, bolinho de arroz, tudo que tem arroz. Pronto, pronto, pronto. Não é o motivo que eu preciso pra nós ir. Eu e o Olhares, tamo junto. Obrigado. Arrasando. É nóis. A festa tá top. Chefs, seguinte. Rapaz, a festa tá top, já foi no palco, já mostrei de tudo, agora eu vou curtir. Manhãzada, gata, delícias, entendeu? Agora é nóis, que é nóis. Uh! Bora curtir. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL